Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55UHF11 da NET em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Já curtiu? Facebook.com.br TVU Play. Vá lá, curta, interaja conosco. Em instantes eu converso com o diretor do documentário Onde Está a Esperança? 30 anos do comício Diretas para Valer, Caco Coelho. Esse comício é aquele que reuniu Brizola, Prestes e Lula na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Vamos conversar sobre aquele momento da política brasileira e outros assuntos com o Caco Coelho. No segundo e no terceiro bloco recebo a vencedora do Festival da Canção Francesa, a gaúcha Kézia Borges, para cantar canções em francês, falar um pouco a respeito desse trabalho que ela venceu o festival e também sobre a banda, onde ela só canta canções em francês, a Petit Poix. O 21 e 30 está entrando no ar. Abro o programa com o Caco Coelho. Prazer te ter aqui. Boa noite. Seja bem-vindo. O prazer é meu. Estou entrando na TV, estou maravilhado. Estou emocionado. Estou ali com o Guaraci agora. Estou totalmente empolgado. Estamos aqui há mil... Isso é tão bom ver nesse momento em que a gente... A gente está aqui com sangue no olho, meu. A gente está tomando este laço. Ver um lugar animado é um orgulho. Estamos aqui com sangue no olho. Vem muita novidade por aí. Muito bom. O HD, o Guaraci, não para. E ele nem pode parar. Pouco papo e muito trabalho. Querido, onde está a esperança? É uma pergunta. É uma pergunta. Esse é o desespero do momento. Por que tu fez o nome com a pergunta? Porque depois tu explica que são os 30 anos do comício diretas para valer. Isto assim, Guaraci, isso é um material que eu morei no Rio de Janeiro por 21 anos. Fui naquela primeira. Meu pai tinha trabalhado com o Brizola, tinha sido médico da família do Brizola, foi preso na casa do Brizola, secretário particular da Dona Neu, isso e aquilo. Eu tinha grupo de música aqui, tinha acabado com o grupo de música, aquela coisa. Isso aqui o Brizola ganhou. Eu já trabalhava, já tinha coordenado a campanha do Colares em 82. O Brizola ganhou lá. Eu digo, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar com o Brizola. Vou viver esse momento que há de ser um momento lindo de transformação. E fui trabalhar com o Brizola. Então participei no primeiro governo do processo das diretas já, estava na reunião onde surgiu a frase diretas já. Isso é uma curiosidade. É do Dante a frase? Depois vai ser não. Isso é uma curiosidade interessante. Em São Paulo, a campanha chamava-se Eu Quero Votar para Presidente, que é o que era ligado a Ulisses. E no Rio de Janeiro, o Brizola, governador, consegue votar na Assembleia Legislativa como sendo prioridade do Estado do Rio de Janeiro as diretas. Então ele chama o pool de agências que atendiam o governo do Estado e pede para as agências de publicidade desenvolverem uma campanha para as diretas. Porque o Brizola, naquele momento, é o seguinte, 82 venceu, e é a famosa eleição do Proconsult. Total. Saiu bombado e achava o seguinte, se dá em seguida as diretas, ele levava. Se dá em seguida, sou eu o cara. Era a bola da vez. Sou eu o cara para ser presidente da República. E aí a questão era ir protelando isso. Sim. Então ele consegue votar, uma das agências, a Abaeté, apresenta a campanha diretas já. Quando apresenta o diretas já, todo mundo diz, é essa, é essa, é essa. Porque é muito fácil. Fizemos depois o comício, eu tive a alegria de subir no palanque com o Chacrinha numa mão e a Sônia Braga na outra, levei até o palanque. Bom, passou, eu saí, aí eu fui fazer as minhas coisas, que eu já era ligado ao vídeo, já era ligado à arte, fui cuidar das minhas coisas. Estava trabalhando numa produtora chamada Sunlight do Alberto Magno, filho do Jesse Valadão, sobrinho do Nelson Rodrigues. Uma figura maravilhosa, o Alberto Magno. E aí eu vejo a chamada desse comício. E eu trabalhava na produtora e eu convenci as pessoas da produtora, digo, quem sabe a gente vai lá gravar isso, porque ninguém vai gravar. Se o diretor já tinha sido um boicote monumental. Só vamos localizar, a emenda do Dante, que eu até fiz a referência, isso já tinha sido derrotada. Sim, não, isso foi logo em seguida. O grande comício do Rio de Janeiro, que é o grande comício brasileiro, é 10 de abril de 84. E no próprio ano de 84, a emenda do Dante, o Mato Grossense ali, é derrotada. Logo em seguida é derrotada. É derrotada, sobretudo, pelos ausentes. O nosso, Nelson Marquesan, que pai do atual prefeito, quem comandou o voto contra as diretas, ele ficava ao lado do microfone dizendo não, 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 não. Mas quem derrotou as diretas foram os deputados ausentes, foram mais de 100 deputados que não foram votar. O que talvez tenha sido o maior movimento cívico da história do país. É o que abre a comporta disto tudo que hoje nós vivemos. O Brizola termina o primeiro governo. Está no entro de governos. Isso, 86. Final de 85, o Tancredo, via indireta, vence o Maluf no colégio eleitoral. O Maluf tinha vencido do André Asa. Curiosamente, eu estava com o Brizola, aniversário da Neto Brizola, a gente estava ouvindo a rádio juntos nesse dia e quando o Maluf ganha, diz uma impressão que não dá para dizer aqui, mas gringo, é turco, enfim. O Maluf ganhou do André Asa a eleição, a convenção da... A convenção do PDS. Então, não da PDS, já eram os partidos, então PDS, vai para a disputa do colégio eleitoral, perde e nós passamos a viver aquele processo da abertura lenta e gradual, que, no meu modo de entender, prossegue até hoje. Nós ainda estamos vivendo, porque nós não fizemos a crítica. Aí o Sarney assume que o Tancredo morre. O Sarney, então, elege o Tancredo, na véspera ele tem a de Verticulite. Isto eu conto rapidamente, até na entrada do documentário, eu faço esse painel para dar essa situada. Para situar. Eu começo ele em 1985, a narrativa, e faço daí uma passagem de páginas. Então, elegeu o Tancredo, Tancredo ficou doente na véspera, Antônio Brito anuncia a morte, fica a dúvida quem vai assumir, se o Ulisses deveria assumir como presidente do Congresso. Que até hoje tem gente que defende que fosse ele. Que defende que fosse ele, que não tinha dado posse ainda ao Ulisses, ou seja, não era, não tinha ainda, o cara talvez fosse em outros rumos, mas enfim, assume o Sarney, isso é 1985. 1986, ele solta o Plano Cruzado, que é aquele congelamento nacional de preços, aonde o povo vai para a rua, fecha supermercado, fecha isso, fecha aquilo. Os fiscais do Sarney. O plano, no entanto, serve tão único e exclusivamente para eleger de norte a sul os governadores do PMDB, que elegeram todos os governadores, exceção do Sergipe, que foi o PFL, o único. No Rio de Janeiro, o Moreira Franco derrota o Darcy Ribeiro. O Gato Angorá. O Gato Angorá. Por sinal, tu tá com o cabelo do Gato Angorá. O Brizola te chamaria de Gato Angorá também. O Brizola ali, isso era muito bom. Ele era sensacional. Ele era de uma maldade maravilhosa. O Toninho Malvadez é ele que cria, né? E o Gato Angorá, até hoje, as pessoas... Neste, no documentário daí... Bom, mas aí, então, para chegar ali, o PMDB faz uma lavada no Brasil, em cima do Plano Cruzado, uma semana depois da eleição... Solta o preço da gasolina, explode tudo. O Plano Cruzado, os produtos somem dos supermercados, há uma explosão da inflação, o Brizola tinha sido o único a denunciar que aquilo ali não ia dar em nada. Todas essas coisas eu boto paralelamente no documentário. Eu vou pondo essas informações para a gente entender o que está acontecendo. Então tem a narrativa que você resgatou em uma TIC. Em uma TIC. Que vocês gravaram em uma TIC na produtora. Gravamos integral. Integral. Então eu deixo o vídeo integral eles... A gente já está vendo algumas imagens. Eu deixo uma entrevista do Brizola, de uns 15 minutos, que, Felipe, é um painel da... Parece, ainda hoje, escrevendo um textinho, parece que os olhos iluminados, eles estavam vendo uma bola de cristal, porque é um negócio inacreditável. Tu vai ver, parece que ele narra os 30 anos que se passaram. É inacreditável. É inacreditável. Sabe que o Brizola tinha algumas coisas que... Eu muito fui escalado para fazer a chegada do Brizola no Salgado Filho. Eu vi algumas vezes. Eu vi o chegado. Então o Brizola, a gente tinha um negócio que era o seguinte. Deixa o Brizola falar. Isso. Aí o Brizola falava... Aí quando a... Anturragem ali, mas quando o pessoal começava a se movimentar, sereno, cheze... A gente sabia que o Brizola tinha que sair. Aí você gravava, porque senão você tinha uma hora e meia para decupar. Sim, mas não sobrou nada dessa de uma coletiva. E aí eu boto em linha na íntegra. Não, mas o resultado era assim, porque era o seguinte, o Brizola, ele não te deixava perguntar. Não. Ele fazia início, meio e fim, ele perguntava para ele mesmo. Sim. Só que ele tinha uma clareza de exposição. É impressionante. Na linearidade dele. É impressionante. Goste ou não do Brizola, isso ele tinha. Ele tinha uma linearidade que ele ia... Impressionante. E aí você ficava... Então a gente não podia gravar na íntegra ele, porque estourava a pilha do gravador. E aquelas fitas cassetes. Eu chego a botar as fitas cassetes. Eu boto, eu digo, fita cassete. É, era. Esqueça essa juventude. Meu guri não tem a ideia do que é uma fitas cassetes. O Brizola não, mas muito eu gravei o Brizola. E aí eu boto o Brizola e aproveito e deixo os tempos dele. Tem uma hora que eu chego a botar o relógio no canto. É isso. E aí aproveito esses tempos para ir colocando informações do lado, para ir situando. Então o que está acontecendo na arte, o que está acontecendo no cinema, o que está acontecendo, para que a gente de alguma forma tenha o painel da época. E aí ele vai e faz esse deslumbrante, essa visão, essa coisa visionária, esse poder visionário que ele tinha, faz isto e aí vai para o palanque, fala o representante do press, o Lula faz um discurso, curiosamente, de 19 minutos e o Brizola faz um discurso de 19 minutos. O que que era? Recrudece o movimento das diretas, porque a constituinte está lá em cima. Curiosamente, o Centrão, isso é inacreditável, o Centrão não deixa andar. Roberto Cardoso Alves é dando que se recebe, criou a máxima. Outro dia a gente ouve no depoimento do Emílio Odebrecht que começou ali, a institucionalização. Ele disse, tem data, dia e hora que isso começou. E ele diz, é nisso. É quando o Centrão se instaurou para o prosseguimento do mandato de Sarney. O dano que se recebe. Bom, aí o discurso do Lula é um discurso impressionante, é o Lula puro ainda, digamos assim, o Lula no estado bruto, mas ao mesmo tempo com uma força empática tremenda. De camiseta, o Lula ainda fumando, aquela barba grossa, o recém sindicalista ali, o início do... Não, presidente da CUT. Presidente da CUT. Presidente da CUT. Então, ali ainda está muito ligado ao sindicato. E o que que tinha acontecido? Alguns meses antes, o Lula tinha ido a uma reunião na UERJ, no Rio de Janeiro, e tinha dito uma frase infeliz, que era o... o Brizola é capaz de pisar no pescoço da mãe para ser presidente. E o Brizola não perdoou o Lula. E aí estavam brigados, radicalmente brigados, e o velho Prestes se encarrega de provocar uma aproximação entre eles dois. Então, sugere um comício em São Paulo, que o PT organiza e o Brizola é vaiadíssimo, e organiza-se um comício no Rio de Janeiro, no dia 18 de dezembro de 87, o que vai se completar na segunda-feira, que é o dia da apresentação do documentário no Memorial Prestes, que aí eu quis fazer a sua homenagem, porque quem articulou isto foi o Prestes. Aí acontece o comício no Rio de Janeiro, onde o Brizola incensa o Lula e diz para o Lula, tu tens uma missão, tu tens a missão. Só que eu acho que ele entendia que aquilo tinha que primeiro passar por ele. Então, é o que talvez nós tivéssemos antecipado em 20 anos, e talvez as transformações teriam se cravado de uma forma muito diferente do que elas se cravaram hoje. Eu tenho sempre uma dúvida, porque, claro, tem essas situações todas, também acontece internacional, a economia e tal. Mas tem uma questão que eu acho que é indiscutível. Um governo Brizola, goste ou não do Brizola, teria investido em algo que eu acredito, educação. Ele fez isso no Rio Grande do Sul, ele fez isso no Rio de Janeiro, e faria isso em nível nacional. E isso eu acho... E principalmente em educação fundamental. Que seria o divisor de águas. O divisor de águas do país. Hoje nós temos quase 70% do ensino superior. Exatamente. Nós temos um ensino básico completamente sucateado, e a pirâmide é o contrário. Exatamente. Quem faz a escola pública não chega na universidade. Então nós teríamos dado a prioridade. Nós teríamos atingido o vértice. E é isso que tu dissesse. O Neiva, com quem eu trabalhava, o Neiva Moreira, que foi grande amigo do Brizola, presidente do partido, o Neiva, dizia assim, não, o Brizola vai governar uma greve aqui, outra greve ali, um protesto aqui, um protesto ali. Mas tinha feito isto. Tinha se dado a prioridade. Então, tinha mudado esse patamar. Nós hoje estaríamos discutindo outras coisas. Bom, documentário terá uma única apresentação, segunda-feira, dia 18 de dezembro. No dia exato, em que completa 30 anos. Quantas pessoas, só de novo, para não confundir, não é o das diretas já? Não, não é o das diretas. Três anos depois. Três anos depois. É na Cinelândia. Quantas mil pessoas reuniram? Em torno de 100 mil. 100 mil. Em torno de 100 mil pessoas. Os da direta já no Rio de Janeiro reuniram mais gente? Mais de um milhão. Mais de um milhão. Mais de um milhão. A expectativa... O Osmar Santos, que era o narrador... Um deles. Estava na nossa sala. Nós que levamos o... O Osmar sempre diz uma brincadeira. E a Lucélia. O Osmar diz uma brincadeira. Que ele dizia o seguinte... Por que é um milhão? Porque a gente dizia assim... Se tem 100 mil, ninguém contou, né? Tem 200 mil, mais. Tem 300 mil, tem um milhão. Então ficava cravado um milhão. Mas ninguém sabe, né? Não, nós fizemos a... Fez-se a conta... Se metrificou. A polícia militar do Rio de Janeiro... Nós metrificamos ela. E a visão era impressionante. Quando a gente fez parte do comitê executivo, de montar palanque, isso, aquilo, tal, tal. E aí, nós fizemos um esquema de levar os artistas. Isso para o outro, comistas diretos. Isso aí. Quando a gente passou em cima da Presidente Vargas, é um negócio de se arrepiar até hoje. Quando tu olhava aquilo sem fim de povo até lá... Caco, vai para o YouTube, vai para a Netflix, vai para outras plataformas. Nós estamos assim, nós vamos fazer a primeira apresentação disto. O nosso querido Flávio Tavares vai estar lá para fazer um painel na apresentação. Depois, no final, nós vamos ter um bate-papo com quem estiver por lá. Eu quero ver se depois, no aniversário do Brizola, eu levo para o Rio de Janeiro. E a minha ideia é depois liberar isso, porque isso é um material para que sirva. Isso não é interesse comercial algum. Entendos? Isso eu fiz porque eu acho que o que eu tive é essa oportunidade. Entendos? E eu acho que eu hoje, como artista, o que eu posso contribuir no processo é desta forma. Perfeito. Entendos? Eu não acho que é segurando plaquinha, que é gravando videozinho. Não. A forma com que eu posso contribuir como sendo artista é sendo artista. Por sinal, sendo artista, tem uma reinterpretação do hino da independência, feito pelo Cláudio Heinz, replicante, e pelo Júlio Reni. Júlio Cascais. Júlio Cascais. É sensacional. Porque o Brizola tinha paixão pelo hino da independência. Paixão. Sim. E aí eu digo, eu vou fazer uma guitarra brasileira, gaúcha, entende? E aí? E aí a gente encerra o documentário com a guitarra do Cláudio Heinz e do Júlio Cascais. Dia 18, portanto, segunda-feira, 7 da noite, no Memorial Luiz Carlos Prestes. Documentário Onde Está a Esperança, 30 anos do comício, diretas para valer. Parabéns pelo resgate, pessoal. Maravilha. Foi muito legal a sacada de ter gravado e resgatar agora, porque essa história precisa ser contada. Contada. E eu acho que o momento é esse. Caco, valeu. Valeu, Felipe. Depois do intervalo comercial, Kézia Borges, vencedora do Festival da Canção Francesa. A gente volta em instantes. E aí E aí E aí E aí E aí . . . . . . Tudo bem? Prazer em te ter aqui. Boa noite e obrigado pela presença. Boa noite, obrigada. Eu imagino tudo certo. Jackson, obrigado também por estar conosco. Vocês inclusive formam uma banda, tem mais dois integrantes da banda que não puderam vir hoje. A Kézia se apresentou sozinha porque o Festival da Canção Francesa é um festival de intérpretes, mas vocês, depois a gente fala um pouco sobre a Petit Poac, que canta, interpreta só canções francesas, é isso? Isso, só canções em francês, né? A gente tá há um ano, mais ou menos, tocando já. Começamos como duo e agora, esse ano, a gente tá com mais dois músicos, o Pedro Auric no contrabaixo e o Eduardo Figueiredo no bateria. A gente já amplia esse assunto. Em primeiro lugar é o seguinte, mas por que francês? Francês, porque eu sempre me interessei desde, sei lá, ensino médio, pela cultura da França, pela história, pelo cinema, muito por influência da minha irmã. E aí comecei a estudar, assim, durante a escola, pedi emprestado material de quem tinha, assim, alguma coisa de francês, aí tentei aprender sozinha, não deu muito certo. Depois entrei na faculdade e aí fiz umas cadeiras de francês. Faculdade de quê? Faculdade de Direito. Direito. É, mas a gente pode fazer cadeiras em outras, de outros cursos, né? Então eu fiz francês instrumental, um e dois. E aí depois, quando eu consegui, enfim, comecei a trabalhar e tal, e aí comecei a fazer curso de francês mesmo, aulas. E como é que foi a tua relação com a música? Porque tu é jovem, tu é uma jovem, tá? Eu acho muito ruim perguntar a idade de mulher, mas tu é muito jovem. A tua relação com a música, como é que é? Desde bem pequena, assim, eu canto, né? Os meus pais... Conheceram da família? É, os meus pais têm, enfim, muita relação com igreja e tudo mais. Então eu comecei cantando na igreja desde pequena, com a minha irmã também. E cantei em vários corais e grupos e coisas assim. E aí depois também saí, enfim, saí da igreja, saí dos corais, mas fui participar de outras coisas, né? Cantei no Madrigal, ali no Instituto de Artes. Mas como projeto solo, a Petit Poiré é o meu primeiro. Como projeto solo, a Petit Poiré é o teu primeiro projeto, mas antes tu cantava... Fora assim, tu nunca fez backing pra alguém, tu nunca... Primeira vez que tu vai pro palco com um projeto profissional é com a Petit Poiré, tu nunca fez noite, cantou na noite? Não, não. Direto um projeto como esse. Como é que foi encontrar músicos pra te acompanhar com canções em francês? Por que esse foco, assim? Então, o foco foi muito em razão da língua que eu já falava e da vontade de fazer alguma coisa diferente, assim, né? Porque, assim, é interessante como muita, muita gente canta em inglês, por exemplo, e ninguém se coloca a pergunta do porquê em inglês, né? Então, em francês, pelo menos, a gente tá dando uma diversificada, assim... E todo mundo pergunta porquê em francês. E todo mundo pergunta, justamente, é. Claro. Mas é legal que a gente consegue fazer um som diferente, vai atrás de artistas diferentes e leva esse som pra pessoas que, em geral, não teriam contato com a música, né? A gente toca no Brick da Redenção, então ali a gente consegue também um público que eu acho que normalmente não iria, assim, ah, não iria num show de noite e tal, pagar uma grana pra ir ver, mas ali no Brick tá curtindo, então daqui a pouco expande um pouco o horizonte também daquela pessoa, então acho legal. A situação de você fazer uma opção de cantar apenas em francês, porque vocês não tiveram... Democraticamente, olha, nós vamos cantar dez em francês, mas vamos incluir duas bossa nova, dois rock inglês, dois, né? Porque, assim, só pra fechar essas situações... Porque a gente consegue fazer em francês tudo quanto é estilo, assim, né? A gente toca jazz, toca blues, toca reggae, toca salsa, toca várias coisas, então o fato de ser em francês não limita as possibilidades. Só é uma forma diferente. A ideia da banda é essa, né? O nosso nome brinca com a coisa do francês, então... É tipo A. É. Pra ouvir uma bossa, pra ouvir várias coisas, tem bastante opção por aí, né? Mas não é o nosso caso, assim, da banda. O fato de fechar uma situação assim como essa, né? Especializar no francês. Abre outras portas também. Vocês começam a ser contatados. Não só por, claro, chamar a atenção do pessoal da Aliança Francesa, ou pessoal que estuda francês, mas... Pessoas que querem um som diferente em algum evento, alguma coisa, já tá rolando isso? Ah, rola bastante. Rola bastante, assim, eu acho que... Já ouvi algumas vezes em shows, assim, ah, fiquei sabendo que ia ter um show de música francesa não sei onde. Logo imaginei que seriam vocês, então acho que tá rolando uma certa identificação, assim, com esse nosso propósito e com o som que a gente faz. E tem eventos que fazem com uma proposta, não só de música francesa, mas, por exemplo, a gente tocou num aniversário, que foi uma das coisas mais legais, eu acho que a gente fez. Era uma vista pro Guaíba, esse negócio super bacana, de um casal que era... Foi uma história muito incrível, assim, e eles foram asilados na França há um tempo. E aí queriam comemorar, enfim, um aniversário, fazendo uma lembrança, assim, uma remissão àquela época, e aí nos chamaram. A música francesa que você canta é de todas as épocas. Eu brinquei lá na abertura com o negócio do Napoleão, sacanagem, porque é uma bobagem que eu falei. Mas é de Piaf, a atualidade francesa, é de Charles Aznavoura, o que está se ouvindo agora. Como é que vocês montam o repertório? A gente gosta, justamente, de diversificar, assim. Então, claro, tem que ter Piaf, tem que ter uns clássicos, assim. Mas a gente procura incluir artistas que talvez não sejam tão conhecidos aqui, mas que são grandes nomes, assim, da música francesa. A Zaz é, sem dúvida, uma das grandes referências hoje pra gente também na banda. Essa música que a gente fez antes é dela. Mas tem outros cantores, tem a Camille também, que é uma ótima cantora francesa. Tem outras pessoas que não são francesas, né, mas que são artistas que cantam em francês. Agora, aquela parte que a gente combinou da entrevista, que vamos fazer, assim, de muito culto. Por exemplo, né, a Mayra Andrade, do Cabo Verde. Justamente. Não, tô brincando. Na passagem de som aqui, a gente tava falando e disse assim, não, a gente canta Mayra Andrade, Cabo Verde, o Stromae. Exatamente. É um belga. A questão é assim, não importa da parte do mundo que venha, desde que seja em francês, essa é a especialidade de vocês. É, e a ideia, justamente, é diversificar, assim, né. A Mayra Andrade, por exemplo, eu conheci por meio da Aliança Francesa de Porto Alegre, porque eles têm, no ano passado, eles deram uma relação de artistas, assim, que podiam ser, enfim, usados pra cantar no festival. Tu tem que escolher uma música e tal, e eles deram uma relação de artistas que poderiam ser escolhidos. E ela tava lá, e aí logo me chamou a atenção, assim, porque ela é uma pessoa que foge um pouco do padrão. Ela é uma pessoa de Cabo Verde, é uma mulher negra, tem todo um envolvimento super legal. E aí eu fui atrás de umas músicas dela, e aí a gente colocou no repertório também. Então... É a música que vai fechar hoje o nosso programa, né? Na verdade, não. Não? Não é. Eu gostaria que a gente combinou tanta coisa antes do programa e nada, eu tô bem erradinho hoje, vou te dizer. Não. É uma... A música que eu acho que vai fechar é a do festival, que é a Padão Padão, da Piaf. Ah, tá. Foi a Piaf, tá. Você falou da seleção e eu imaginei que você tinha escolhido ela. Ah, é que essa é outra história, na verdade. Ah... Essa é uma história que é meio de bastidores, assim, a... Adoramos. Ok. Ano passado eu me inscrevi pro festival da Canção Francesa, com essa música da Mayra Andrade. E não fui selecionado. Nem pra etapa regional. Tipo, tem uma pré-seleção que te coloca na etapa regional. Sim, sim. O Ricardo, vencedor da etapa regional, esteve conosco. O Ricardo foi segundo lugar no Nacional ano passado, é isso? Acho que não. Não sei se ele ficou entre os três. Eu não me lembro, mas eu me lembro que o Ricardo esteve aqui conosco um tremendo cantor. É, ele é ótimo. Ele é ótimo. Mas, enfim, aí não fui selecionado com essa música. E aí, na verdade, foi isso que deu origem à banda, assim. Logo depois a gente, tipo, tá, a gente não, né? Mas aí a gente já tocava junto e aí a gente pensou, bom, o que que a gente vai... Foi legal de fazer essa música, a gente pode pensar em outros sons, nessa proposta. E aí surgiu meio que a partir daí. Ah... E aí esse ano eu me inscrevi de novo e aí deu certo. Jackson, me diz o seguinte, o teu repertório antes da banda Peixe Poirot era mais amplo. Você tocava? Qual é a tua formação? Ah, eu sou formado em piano clássico, né? Pela URG, sou bacharel em piano. E eu sempre toquei de tudo, assim, né? Rock and roll, blues, jazz... Participou de outras bandas antes da Peixe Poirot. Sim, muitas. E em vários segmentos. Vários. Vários filmes, vários ritmos. É, dentro rock, jazz, blues... E aí... Bora com a Peixe Poirot, que na verdade a gente tem meio busco essas influências que... A ideia do Peixe Poirot, a Kezia não comentou isso, mas é... É pegar e fazer versões das músicas. Não é... Cantar no original. É, a ideia é sempre trazer as coisas pra esse nosso ambiente jazz, blues... E é o que a gente mais gosta de fazer, né? Gosta mesmo. Agora tá ampliando um pouco, assim. Já tem reggae, já tem... Já tem uma salsa. Mas é... A ideia é fazer umas bossas novas também, em francês. No teu caso, tu ouvia muita canção francesa antes de montar Peixe Poirot? Não. Não ouvia tanto, não. Não ouvia tanto. O que que tu ouvia? De francesa? Eu conhecia... Não, de música. Ah, eu sempre ouvi muito jazz e blues. É o que eu mais ouço, assim. E muita música erudita, né? Porque... Pela formação em piano, enfim. O que que tu ouvia nessa transição da igreja para a música francesa? O que 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 tu ouvia? Nossa Senhora! Credo, foram várias fases, né? Difícil de dizer isso, assim, de uma forma tão... É, mas eu tenho... Poxa, eu morro de admiração pela Nina Simone, por exemplo. Que é uma... Que junta também a coisa de ser pianista e de... Canta em francês? Tem que canta em inglês? Canta em inglês? O melhor álbum dela, a meu ver, é o álbum ao vivo gravado na França. Ela é espetacular. É, baieta James, enfim. Eu gosto muito de escutar esse tipo de som, assim. E também tem influência gospel, se tu for pensar, né? O soul, aquela toda... toda aquela história. Tem a ver também. Bom, vamos pra mais uma música, depois a gente volta pra fechar o programa com vocês. O que que você vai interpretar agora? Esse é La Vie en Rose? Olha só, esse é clássico. Esse é um clássico, todo mundo pede também. É, essa tem que estar no repertório sempre. Tem que estar. Se não está, as pessoas pedem, exatamente. Vocês cantam no original ou tem uma versão? Uma versão também. Uma versão. Versão. Sempre tem uma bossa de vocês, é isso? É. Do Jackson, ele é o arranjador. Ele é o arranjador. A mãe é dele, é. Tá certo. Vamos lá então, La Vie en Rose. Des yeux que font baisser les miens. Un rire que se aperce sur sa bouche. Voilà les fortresses en retouche. De l'homme auquel j'appartiens. Uma versão. Uma versão. Quando Ele me prende dans ses bras. Ele me parta em tudo, bah. Eu vejo a vida em rose. Ele me diz uns amores. De uns amores, dos de todos os dias. E a e a e fez algo. Ele é entrou no meu coração O meu coração, onde eu conheço a causa Ele é para mim, eu para ele na vida Ele me disse, ele jurou para o pior E quando eu percebo, então eu sou, em mim, meu coração Que vai Des nuis de amor para terminar Um grande honore que prende sua place Des ennui, des chagrins se face Heureux, heureux à morir Quando ele me prende seus braços, ele me parta E quando eu percebo, eu vejo a vida em rose Ele me diz, ele me diz, ele me diz, ele me ama Des mots de todos os juros E mamãe, sabe quantas coisas Ele entrou no meu coração Ou não perdonare-t-on Eu comprenais a causa Ele é para mim Eu para ele na vida Ele me disse Ele jurou para o pior E até que eu l'aperço Então, eu sinto-me Meu coração que bat Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh La vida, o tempo Oval, j'ai quelques beaux de mal Avec les mots d'amour Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Un cœur à fleurs De peau Ne souffre pas, mon ami Que l'on te traduise en mots Oh, oh Les sous-graceaux de jadis Ça m'écorche la bouche M'effroisse le pire Meurisse et ses louches Les ailes et les papilles Les avaries Tout corps c'était tous les jours J'ai passé l'air au temps L'eau diraient sans détour Oh, oh, oh J'ai quelques beaux de mal Avec les mots d'amour Sous-titrage ST' 501 Eu vou ter programa com aquelas plateias As pessoas ajudam um pouco Como é que é arranjar reggae para francês? Reggae francês, porque já está em francês Como é que é? Ah, sei lá, eu não penso muito nisso Eu simplesmente faço É, meu? Bom, como é a experiência do festival? Teve a etapa regional Teve a etapa nacional Como é que está? A etapa nacional esse ano foi realizada em Porto Alegre Deu visibilidade? Você venceu o festival Tanto a etapa regional Quanto a etapa nacional? Então Foi uma experiência muito legal Assim Eu estava meio em dúvida Se iria me inscrever ou não Me inscrevi no último dia Claro, aquela coisa Mas no fim Por quê? Por causa do ano passado? Por causa do ano passado também É? É Mas porque assim A gente já tinha esse trabalho Com música francesa e tal E eu pensei Bom, não sei se é o caso De fazer agora essa ligação Com o festival Sei lá Eu estava meio na dúvida Mas a minha professora de canto Me deu uma certa força Assim A Bianca Albino Ela disse Poxa, tu tem tudo a ver com a proposta Assim, né Tu está Estudando, enfim Quem sabe Enfim Vai lá, vai chegar Vai lá, exatamente E aí outras pessoas também Me perguntaram Tu vai te inscrever, né Tu tem que te inscrever Enfim Me inscrevi E foi muito bacana Aqui a etapa regional Tive um contato mais próximo Com os outros selecionados E inclusive Quem ganhou a etapa regional Não fui eu Foi a Melina Vaz Ela ficou em primeiro Melina, me perdoa Porque eu achei tão óbvio Que tinha feito ali Pois é, não foi, não Melina ficou em primeiro Desculpe, Melina Desculpe Eu fiquei em segundo lugar aqui E eu acho que eu fui A única que ficou em segundo lugar E foi para a etapa regional Porque esse ano Como foi aqui Eles deixaram os dois primeiros lugares Irem para a nacional Ah E aí tu correu por fora Corri por fora E ganhou É, foi isso Que legal, cara É Tem que trazer a Melina aqui Melina, você vem aqui também Tá bom, desculpe Depois a gente faz Essa correção pessoalmente Com ela aqui Me diz o seguinte Quer dizer Primeiro lugar Agora Ganhou um festival A aliança tem presença Em todos os estados Amplia o horizonte De vocês para fora De Porto Alegre Porque ao contrário Dos outros anos O festival foi aqui Quer dizer Vocês ganharam o festival Em Porto Alegre Mesmo que ele tenha Caráter nacional Não dá aquela visibilidade Olha, estou lá em São Paulo Outras pessoas foram assistir Um pouco também Da turma de Porto Alegre Que de alguma forma Já conhece vocês E aí? Eu acho que sim, sabe A gente já percebeu Por exemplo No Facebook Que é onde a gente tem Um trabalho mais forte A aliança francesa De outros lugares Do Brasil Compartilhando Os vídeos Do festival Falando um pouco De mim De quem participou E a gente Na verdade Já tocou Em outros lugares Até no dia 21 agora A gente vai tocar Em Santa Catarina Então enfim A gente está Dando uma circulada E estão surgindo Algumas outras Oportunidades Bacanas Pessoas que nos ouviram lá Já vieram falar Na rua As pessoas Ainda têm me abordado Parabéns Enfim Sendo massa Deixa eu só dar uma informação O seguinte O pessoal localizou O vídeo Da Melina Vaz Por sinal Tem o teu vídeo também Na etapa regional Vamos mostrar Vocês duas Durante a competição Da aliança francesa Aqui em Porto Alegre Na classificatória Para a etapa nacional Do festival Da canção francesa Roda aí J'habite ao coin Do vieux mot martre Mon berre entre Sous todos os sois E para nos nourrir Todos os quatro Ma bella Mãe pobre Mãe pobre Travailleu A la voie Moi j'suis malade J'ret a ma fenêtre J'reg a passer Les gens d'ailleurs Mãe pobre J'm'endor Dans ma rue Dans ma rue Dans ma rue Mãe pobre Mãe pobre Mãe pobre Mãe pobre Mãe pobre E o dia 14 de juízo Badam, badam, badam E o dia com a chateau aberto Badam, badam, badam E o dia com a fata que E o dia com o tempo E o dia com o tempo E o dia com a merda que me arrepende E o dia com o tempo 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 Aí está, portanto, a tua apresentação. A da Melina na etapa local, depois vocês foram para a etapa nacional e você ganhou. A partir de agora, tu nem pensa em cantar em outro idioma, né? Agora deu, né? Agora tu vai virar a cantora de francês, que só canta francês no Brasil, é isso? Não. Tu vai virar a Mayra Andrade brasileira? Não, não. Pior que a Mayra também canta em outro idioma. Em outro idioma. Mas, não, eu não sei o que vou fazer exatamente de outros projetos, assim. Mas eu gosto da ideia de cantar e ser compreendida por todo mundo. Então, talvez alguma coisa apareça em português no ano que vem, não sei. Deixa eu te perguntar pela faculdade de Direito. O projeto continua, tu continua na faculdade, Mayra? Não, me formei, me formei. Esse ano eu estou terminando uma pós, inclusive. Só tem essa cara de menina, é isso? É, não, já tenho uma certa idade. É mesmo? Não, eu tenho 25. Ah, não. Ah, não, mas é uma jovem, é uma jovem. Tudo bem. Não, é que também é o seguinte, para quem já se formou, já está fazendo pós, eu achei que tu tinha menos. É que eu, você não sabe, mas eu chutei a idade dele em 25. Ah, pá! Aí ele disse, é... Ah, que maravilha! Eu sempre sou generoso com as pessoas. Eu estou conservado, mas eu estou conservado também. Eu sempre sou generoso com as pessoas, tá? É isso, eu entendo isso, certo? Então, eu sempre baixo uns 5, 6 anos, no mínimo, que é para conquistar, assim, um amigo para o resto da vida, entendeu? É uma tática também da pessoa fazer isso, né? A gente erra propositalmente. Não, tá brincando, eu estou achando que era. Mas é verdade. Gente, para localizar vocês, para contatar vocês, para contratar vocês, o melhor é o Facebook? Acredito que sim. Qual é a página? A página é Petipo A Music, ou seja, Facebook barra Petipo A Music. Tá. No Facebook encontram vídeos de vocês, as apresentações de vocês, a agenda de vocês. Exato. A gente coloca vídeos novos a cada duas semanas lá. Temos canal no YouTube também, para quem se interessar. Também Petipo A Music? E me diz o seguinte, como é que é cantar na rua? Eu vejo, eu trabalho no centro de Porto Alegre, tenho o maior respeito pelos músicos, né? E vocês falavam aqui que vocês cantam no Brick, né? Que é um espaço super legal, super democrático. As pessoas respeitam como é que é? Porque eu imagino que como escola seja maravilhoso. O contato com o público direto, as pessoas ali e tal. Mas como é que é para vocês fazerem esse trabalho? Cara, é uma experiência muito interessante, assim. Acho que me ajudou muito como essa coisa de performar e tal. E de ter essa coisa do contato com as pessoas, que é muito mais natural e muito mais próximo quando tu tá na rua ali. Mas assim, tem dias e dias, né? Tem dias que tu chega, começa a tocar e se junta, assim, um monte de gente. Já querem saber o que tu tem para oferecer, o que tu vai fazer e tal. O pessoal se interessa, presta atenção, é super legal. Tem dias que você fica tocando e ninguém para. E as pessoas colocam, sei lá, música do lado e você fica desnorteado, não consegue se concentrar direito. Tem de tudo, assim. Mas em geral é um contato muito bacana e muito... Agora também é o seguinte, vou dar o exemplo da Praça da Alfândica. O Brick faz algum tempo que eu não tenho ouvido ao Brick, mas Praça da Alfândica, que é um local que eu frequento todos os dias, praticamente. Bom, a praça é grande. Dá para você colocar uma banda no meio da praça, outras bandas nas pontas, outras bandas em outros pontos da praça. E esse negócio, quando eu encontro, sabe? Tem alguém que vai chamar a atenção aqui, então o outro, o outro, cola nele ali. Um atrapalha o outro. Quer dizer, aquele que chegou depois atrapalha aquele que já estava ali. É uma falta de respeito. O pessoal também tem que ter um limite de espaço para que todos possam ali mostrar a sua música, mostrar o seu talento, mostrar a sua arte. Mas essa dinâmica da rua é um negócio que tu aprende também. É verdade. A gente teve muita sorte de contar com o Pedro, que agora toca com a gente, que toca na banda Cartas na Rua. E eles começaram fazendo esse trabalho na rua e foi ele que nos incentivou a ir também. Não, tem que ir e tal, não sei o que. E aí a gente foi muito pela força que ele nos deu, assim. Então tu aprende os horários, tu aprende os lugares e aí daqui a pouco chega alguém novo ali que não sabe muito bem, assim como a gente chegou novo ali um dia, enfim. E daqui a pouco tu vai pegando melhor o jeito, assim, faz parte, eu acho. É? Não é o que eu estou pensando, assim, alguém querendo se aproveitar do sucesso de vocês. Você pode encostar aqui, aqui já tem gente olhando. Não, acho que pode até acontecer, mas com a gente não. É, eu não sei. Aqui no Brick, no Brick, sei lá, eu acho que é sempre o mesmo pessoal, assim, que toca. Todo mundo se respeita. Tem uma certa dinâmica, assim, que ninguém precisa falar. A gente não precisa... Bacana. Aquilo se organiza, sabe? Bacana. Não, eu acho que é isso. Aquilo se organiza do jeito que é, assim... Até porque a música de vocês é agradabilíssima em qualquer lugar. No Brick não tem tudo a ver, então, pô, funciona demais, né? Não, é gostoso. E eu acho que sobre tocar na rua, né, isso ajuda muito na... Coisa de segurar o show, assim, porque às vezes a gente toca só os dois, né? Então fica essa tensão só em você, aquela coisa. Então é bacana ter essa prática, assim. Coisa que hoje eu refletindo sobre o festival, sobre o ano passado, tudo isso, pensa, bom, nossa, eu não teria nada, assim, naquela época, né? Eu não fazia shows, não tinha nenhuma experiência e tal. E seria muito mais verde, assim. Então esse ano já foi, assim, nossa, já tinha um ano de trabalho, assim, na rua, lidando com várias coisas diferentes, tocando em bar também, lidando também com várias questões que acontecem nos bares, que são diferentes, mas relacionadas. Então acho que foi... O público de bar é outro negócio. Pode ser maravilhoso, pode ser um bando de mala querendo beber e escolhe o bar errado onde tem música ao vivo, vou te dizer. Mas não vamos falar sobre isso agora. Por sinal, a última música ela vai cantar em pé, porque há uma teatralidade, dramaticidade, o que que é? Ah, foi... É a música que eu escolhi para apresentar no festival. É a música que você venceu, o festival? Exato. E a Piaf, que tem toda uma história, assim, a música fala de um drama, da coisa do... De uma melodia que fica na cabeça dela e traz lembranças do passado e é toda uma história meio dramática, assim. Então, sentada não dá. Não dá. Não dá. Kézia, quero te agradecer muito. Jackson, valeu. Sucesso para a Petit Boat. Muito obrigada. Parabéns pela vitória no festival. E a gente encerra o programa com Kézia Borges, vencedora do Festival da Canção Francesa. Com o Jackson, junto com outros dois integrantes, eles formam a Petit Boat. Facebook.com.br Petit Boat Music. Vá lá e conheça mais o trabalho deles. Tchau. Fiquem com a Kézia. Fiquem com a Kézia. Fiquem com a Kézia. E eu traine para mim como um drone de erro Certo que saia tudo para o coração Ele diz, lembre-se dos amores Lembre-se porque é seu turno Não há razão para que você não pleure Com seus souvenirs sobre os braços E eu, eu revoi o que resta Minha venda vão bater o tambor Eu posso entrebattar os gestos Toda a comédia das amores Sur essa terra que vai sempre Padam, padam, padam E eu traine de 14 juízes Padam, padam, padam E eu sempre que você achete o rabel Padam, padam, padam Des voitures, un vol à farpaquets E dos amores Padam, padam, padam Juste ao point de la rue Sur l'air que m'a reconnu Écoute-telo, cheio que ele repete E da بتbidão E eu sempre que ele repete E eu se vejo Um coração e peguei que ele repete E eu sempre que ele repete